Bem-vindos a mais um Chapéu do Próximo Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe Rua, revista que tem roteiro do Rafa Pinheiro, roteiro e arte do Rafa Pinheiro, mas tem as cores do Renan Lino. O Rafa Pinheiro é um daqueles artistas nacionais que dispensa a apresentação. Ele é autor, tem várias ficções distópicas bem interessantes, histórias do cotidiano, transitando, não apenas entre gêneros narrativos, como esses dois exemplos que eu falei, mas ele atua na cena de quadrinhos, produzindo HQ, dando aula, fazendo vídeo para o YouTube, editando no Universo Guará. Essa aqui é uma revista que saiu pelo Universo Guará e ele que é o editor das revistas que estão sendo publicadas já principalmente em 2021, 2022 e agora 2023. Principalmente esses anos que a editora Guará começa a ganhar cada vez mais corpo, cada vez mais espaço. Bem, em rua a gente tem uma coletânea voyer, praticamente. O autor e o leitor observam vários fragmentos de vidas que podem ter sido inventadas ou podem ter sido recolhidas ouvindo conversas ou mesmo com traços, pedaços de vida que foram contados pelo Rafael e ele, sabendo que algo simples pode ser completamente empolgante, ele traz, ele quadriniza e traz nesses capítulos. São 17 capítulos, a gente vai passeando um recorte de histórias crônicas de uma rua, histórias que se passam nessa rua, no subúrbio. Personagens simples que de vez em quando acabam se encontrando, principalmente no Bar do Xaveco, é um dos pontos de convergência bem recorrentes. Quem conhece a obra e a trajetória do Rafael Pinheiro também vai encontrar vários easter eggs que ele vai jogando só para só para chamar a atenção. E, bem, a gente acaba se conectando inclusive com um passageiro invisível que é essencial para ela, que inicia a história e encerra com essa história, com esse personagem, mas a invisibilidade dele também acaba sendo uma crítica social que a gente tem que começar a repensar e fazer essa reflexão sobre a nossa própria vida, sobre a relação que a gente tem com as pessoas que a gente não precisa conhecer, mas que a gente passa pela rua e que são importantes para o convívio urbano, para o convívio de uma cidade. Bem, o traço solto do Rafael aqui traz emissências de outros trabalhos. O Mesa 44, por exemplo, que é uma história, são várias coletâneas, várias historinhas que ele faz sentado numa mesa de bar. Foi muito, dá para ver muito a inspiração para depois trazer rua, fazer essa publicação de rua, embora no final da revista ele fale um pouco sobre essa trajetória, como que rua não foi pensado para ser dessa forma, na verdade, como um projeto pro exterior. Ia ser lançado lá para uma história em Barcelona, se eu não me engano, ou pelo menos na Espanha, uma história de turismo que mexe justamente com esse cotidiano urbano. Bem, a liberdade do traço do Rafael não significa menos qualidade, pois cada página a gente acaba se surpreendendo. Parece que são esquetes que ele está fazendo, mas ao mesmo tempo que são esquetes, existe tanto um dinamismo nessas na escolha de ângulos, nos enquadramentos, que dá um ritmo bom, um ritmo constante, um ritmo que não é monótono, de pessoas que normalmente estão apenas conversando e aí tem a parte arquitetônica. Ele é formado em arquitetura e sempre a questão da paisagem é sensacional. No caso, essa paisagem urbana que a gente consegue ver detalhes dos prédios mesmo nesse esquema de esquete que praticamente dão vida a história que ele quer contar. Olha só esse ângulo aqui, muito difícil de ser feito. Isso aqui parece uma lente de olho de peixe que está deformando e tentando pegar o todo numa casa que justamente ela está amassada, ela está perdida entre os edifícios. Uma casa antiga que está sendo esmagada entre essas construções mais recentes e mesmo essas construções a gente está num bairro bem simples. Essas construções não são as hiper ricas e tal que normalmente ocorrem com essas casas mais antigas com essas com esses edifícios que acabam ficando abandonados pelo poder público e pela e pela própria cidade. Bem, aí é isso. A gente vai acompanhando e tal e é cada uma dessas histórias elas acabam se interligando em alguns momentos elas são retomadas de personagem para personagem e vamos conhecendo a vida dessa rua com várias pessoas que são até conhecidas do próprio Rafael se não ele mesmo em alguns locais. E as cores do lino elas trazem um pouco de volume esse traço mais simples que o Rafael está empregando nessa história elas parecem ter sido feitas com aguadas de de esferográfica como se fosse pintado com esferográfica depois jogado uma água e deixado essa 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 percepção essa textura mais líquida né espalhada com essa tinta espalhada enfim talvez essa minha pode ser uma aguada de nanquim mas esse tom mais azulado que está me chamando atenção para isso enfim esse foi Rua espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam comentem se vocês já leem outras coisas do Rafael Pinheiro já conhece o trabalho do Renan Lino a gente conversa nos comentários até mais e bons quadrinhos tchau tchau tchau